O Supremo Tribunal Federal lançou em perfis nas redes sociais uma campanha contra o discurso de ódio. O vídeo reúne frases com ameaças e diz que o discurso de ódio não é liberdade de opinião e que liberdade de expressão não é liberdade para cometer crimes. Uma das frases destacadas no vídeo divulgado é Marcelo, vou te pendurar de cabeça para baixo. Referência a uma declaração de Ivan Regiane, fonte boa, Pinto, preso pela Polícia Federal na sexta-feira, dia 22, por ameaças aos ministros do Supremo. Sumam do Brasil, disse Ivan em um de seus vídeos publicados nas redes sociais. Nós vamos pendurar vocês de cabeça para baixo. Ele também convocava seus espectadores para atos no dia 7 de setembro. Vamos acompanhar o vídeo do Supremo aí. É isso aí, quem estava na live pode acompanhar o vídeo que tem ali os dizeres que o Escola comentou. Quem estava na FM ficou com a trilha do vídeo. Mas é um vídeo aí que vai ser veiculado nas redes sociais do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que me preocupa é que o Supremo Tribunal Federal falou esses dias aí que vai punir o que for verdadeiramente... Como é que era o termo, Escola? Verdadeiramente inverídico ou sabidamente inverídico. Um troço assim. Qual o termômetro? É, exato. Quem decide o que é verdade e o que é mentira? Nós temos o quê? Agora, o Ministério da Verdade. George Orwell nunca foi tão presente em nossas vidas, né? Naquele livro clássico dele, em 1984. Então, tem alguém que vai decidir o que é verdade e o que é mentira, né? E a preocupação é quem é essa pessoa ou quem são essas pessoas, esses juízes sem rostos, que a gente vai ter que respeitar o que eles disserem. É assustador. A liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, ela tem que existir. E quem falar o que não deve, tem que ser punido com o rigor da lei. Há lá três artigos no Código Penal que regulam isso, né? Difamação, calúnia. E é isso que isso tem que ser aplicado para quem comete excessos. Agora, a liberdade tem que existir. Esse Ivan aí tem que ser punido. Ele falou o que não devia, obviamente. A questão é que se coloca a exceção de quem comete excessos para que todo mundo acabe entrando em uma régua de censura. Esta é a preocupação. Agora, 4h56. Você queria fazer alguma coisa, escola? Esqueci agora. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, tem ouvinte nosso aqui, final telefone, 9837, dizendo para eu fazer um fake para seguir aquele dito cujo que é candidato ao governo, jamais, fake jamais, gente. A gente tem que mostrar a cara, dar a cara a tapa quando a gente fala uma opinião, quando a gente expressa qualquer coisa nas redes sociais. Porque aí, sim, se torna um discurso de ódio. Aí a gente dá razão para quem persegue, quem se tranca debaixo de um fake para fazer coisa errada. E aí, Mark, tem uma pergunta de ouvinte aqui. Lá no discurso, naquele debate que a gente fez ali entre os deputados na Assembleia, o Kiorato disse que Sérgio Moro fez um desserviço. O Sandro de Curitiba quer saber que desserviço é esse ou não existiu. É que o PT tem uma fala que é o seguinte, que a Lava Jato emitiu pessoas, que a Lava Jato quebrou o Brasil. A Glaze Hoffman fala muito isso, falou muito isso, pelo menos. O que é uma loucura, né? Então é o seguinte, tem que ter corrupção para a gente funcionar? É mais ou menos isso que estão dizendo para a gente? É um absurdo. É um absurdo. A Lava Jato mostrou o que tinha que mostrar. E olha, o PT tenta colocar essa culpa, ou uma suposta culpa no Sérgio Moro, que ele nem merece esse crédito todo. E eu vou explicar o que eu estou falando aqui. A Lava Jato foi uma operação feita por muitas mãos. Dezenas de delegados, dezenas de procuradores, mais de 20 juízes. O Moro só foi um dos juízes, de primeira instância. Teve outra juíza aqui, a Gabriela Hart, que é quem sentencia Lula pela segunda vez. O Moro não deu nem as duas sentenças do Lula. Aí subiu a Porto Alegre. Três desembargadores da Porto Alegre confirmaram tudo. Aí subiu a Brasília. Três, os ministros do STJ também confirmaram tudo. Então, não foi o Moro que fez nada sozinho. O sistema judiciário brasileiro funcionou. Então, é isso. É isso. Não vai de serviço nenhum. A Lava Jato mostrou o que tinha que mostrar. E agora o Brasil vai decidir se fica com o que a Lava Jato mostrou ou se dá uma chance para o Lula voltar para a cena do crime, como diz o próprio vice dele. Agora, 4h58. Vamos embora, né, escola? Vamos embora, reforço o aviso do Mark. 7h20 da noite na tela da RIC TV. A gente tem um aviso, um recado, uma notícia bem importante que deixou todos nós aqui do Grupo RIC, principalmente nós do Jornalismo, muito felizes para o dia 27 de agosto. Então, não perde, hein? É isso aí. 7h20 da noite lá na tela da RIC TV. Até amanhã, escola. Até amanhã, Mark. Tchau, tchau. Até. Até. Você ouviu RN Opinião na Jornalista.